Fala pessoal, beleza? Eu sou o Tunado e seja muito bem-vindo ao meu canal. Galera, estou trazendo gameplay de smartphone e o jogo da vez é um Dead Killer Z. Gente, é mais um jogo de zumbi trazendo aí a matança dos mortos-vivos. Num mundo pós-apocalíptico totalmente destruído, você vai ter que fazer o que? Matar zumbi para sobreviver. Então vamos fazer os primeiros minutos e ver realmente como o jogo é. Conto com vocês com aquele like maroto, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos na redes sociais e gameplay para vocês com muito carinho. No offense, guys. It's my job. No fireworks. No fireworks. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Here comes head zombie in charge. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.